O Bom Menino O Bom Menino não faz malcriação O Bom Menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O Bom Menino respeita os mais velhos O Bom Menino não bate na irmãzinha Papai do Céu protege o Bom Menino E obedece sempre e sempre a mamãezinha O Bom Menino não faz viver na cama O Bom Menino não faz malcriação O Bom Menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O Bom Menino respeita os mais velhos O Bom Menino não bate na irmãzinha Papai do Céu protege o Bom Menino E obedece sempre e sempre a mamãezinha Papai do Céu protege o Bom Menino E obedece sempre e sempre a mamãezinha